Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando em Geral. Eu sou a Marta e eu viajo com meu marido Mauro na camper linda de morrer, a autocaravana é chamada Vida, junto com a nossa gatinha Xandra. E quem acompanha viu que nós estávamos meio que correndo para chegar em algum lugar. Chegamos! Nós chegamos na casa dos nossos amigos, a Ana e o Antônio, que nos convidaram para passar o Natal com eles e foi show de bola! Estamos estacionados, é isso mesmo. Nós estamos na casa de um amigo, que nos cedeu seu espaço, e nós estamos estacionados aqui. Aqui tem casa, tem banheiro, tem tudo, região da praia. E aqui nós passamos o Natal e o Réveillon, descansando um pouco. A gente viajou nove meses seguidos, depois que saímos de Portugal, desde abril, acho que é nove meses, desde abril do ano passado que a gente está viajando sem parar. E agora a gente deu uma parada de alguns dias aqui na casa desse nosso amigo, dessa família que nos acolheu. É, já é da família, somos da família já. A gente não sabe ainda se vai seguir viagem, se a gente vai continuar aqui mais alguns dias. Agora é inverno, chove bastante, faz um pouco de frio, mas já dá vontade de viajar. A gente já fica pipocando para viajar, está sempre querendo viajar. Então a gente vai decidir o que vai fazer. Mas é isso, estamos parados por um período, por um tempo. Não sabemos ainda o que fazer, qual vai ser o nosso próximo roteiro. Vamos ver. Gente, essa virada de ano para mim foi muito especial. Além de passar com os nossos amigos Antônio e a Ana, tivemos o privilégio de passar com a minha irmã Mara e nosso amigo João, que agora é meu cunhado também. Foi muito legal, os fogos, foi tudo muito gostoso. Muito obrigada de coração. Estava no meio das madeiras molhadas, ai que linda. Olha, melhor do que minha lalela pedileta, só mesmo o sol. Ai, que sol gostoso, como eu adoro um solzinho. Folgada. A Xandra tentando fazer amizade. Ou o inimigo. O cartão. E a Xandra. Chegamos ontem à tarde em Figueira da Foz. Já recebemos a visita da Manoela e o marido. E hoje a gente foi até o Lidl. Ai, coincidência, a gente foi até o Lidl. E quando a gente chegou, tinha esse bilhetinho. Olha que coisa mais fofa. Esse bilhete, gente. Eu vou ler. Mas olha, tem desenhinho, coraçãozinho, montanhinha. Coisa mais fofa. Olha, recadinho da Mônica e o Paulo. Desejamos um bom ano novo. Muito amor, paz e saúde. Gostamos muito de vocês, coraçãozinho. Ai, que lindo. Boa passagem pela nossa cidade, Figueira da Foz. Bons passeios. Ai, ela pôs Marta e Mauro viajando geral. E assinou. Ai, que gracinha. Obrigado, Mônica e Paulo. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. De verdade. E chegamos onde tudo começou. É isso mesmo, olha lá. A caravana tá ali atrás. E nós estamos, sabe aonde? Figueira da Foz. Figueira da Foz. Ai, nós vivemos cinco meses aqui nesse paraíso. E foi aqui que a nossa grande paixão por viver em motorhomes começou. Foi mesmo. Em autocaravanas, né? A gente ia lá no parque de autocaravanas. Tinha 60, 70, 80 caravanas ali estacionadas. E todos os dias a gente ia ver as meninas. Pois é. E não é pra se apaixonar mesmo? Pra vocês terem ideia, aqui tem dois Lidl's. E um marzão desse aqui. Nossa, tem maravilha, né? Agora vamos passear um pouco por essa cidade. E eu quero registrar mais um momento delicioso na nossa jornada. Ontem conhecemos pessoalmente o José Cacho e a Eleonora, que nos acompanham, mas há muito tempo, gente. Sério, conversando com eles, deu pra perceber que eles assistem quase todos os vídeos mesmo. Desde Figueira da Foz e tal. Eles são daqui. Tem um cantinho em Monte Moro Novo, o velho. Insistiram que se um dia a gente precisar, tem um cantinho lá que a gente pode ficar, que é a quinta deles. E nos convidaram para um vinho e umas pipocas. E o papo rolou, foi muito legal. Um beijo, queridos. Obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai se encontrar mais vezes e pela estrada. Porque eles têm uma autocaravana e uma carrinha. Muito bacana. Bem, olha que legal. A gente fez um vídeo, né? Recebemos o produto da All Powers. Queria agradecer a All Powers por ter confiado no nosso canal. E a gente fez um vídeo mostrando o produto que a gente recebeu. E está utilizando, é fantástico mesmo. E a gente manda o link para eles para mostrar o vídeo que a gente fez do produto. Recebemos elogios deles. Olha que bacana. E mais do que isso, ela achou tão bacana o vídeo, que eles vão colocar na página desse produto, lá no site deles. Pediu autorização para colocar. Então, fica aí registrado que a gente está aberto também, para se você quiser mandar um produto para a gente testar, fica à vontade para mandar para a gente. A gente está aqui para mostrar para as pessoas as possibilidades que essa vida proporciona, né? Esses produtos e serviços que a gente pode estar utilizando nesse estilo de vida. Obrigado. Olá, e hoje é sábado. Tem uma feira de antiguidades, de velharias, aqui ao pé da Marina. É grande, é enorme. É todo o primeiro sábado do mês. Nossa, é muito grande. Para quem curte essas coisas, vale a pena conferir. Olha só, vou falar agora. Já que a gente não conseguiu o patrocínio do Lida, vamos tentar do Mercadona. É novo esse Mercadona aqui. E Mercadona é bem legal, né? É, para os produtos espanhóis é interessante. É, bem legal. Nós estamos em Figueira da Foz, então aqui tem Lidl 2. Já fomos no Lidl. Mercadona, Continente, Pingo Doce. Tem de tudo aqui. Pingo Doce e no... Fomos na Le Roi Merlan, comprar silicone. É. É. Estamos passeando geral. Pedala, andando. A cidade aqui é bacana, é com vida caminhada. É isso aí. A gente anda muito. É. Então agora a gente vai no Audi. É. Vamos ver outro mercado. E olha, a gente vai finalizar o dia. Não vou nem contar. E a gente está dando tiro para tudo quanto é lado. Viemos no Audi agora. Quem sabe o Audi nos patrocina. É, porque o Lidl... O Lidl não tem... Até agora não, mas... Não quis mexer no bolso, não. Eles são tadinhos. Eles são pobres. Eles têm pouco dinheiro. É. Não tem dinheiro para bancar. Viajando geral. Viajando geral é um canal de profissionais muito caros. Ai, ai. Então, assim... Olha quem está aqui. E olha quem a gente encontrou aqui. Ai, que coincidência. O Bruno, gente. Foi o primeiro... O Bruno e o Giuseppe. Os primeiros amigos que fizemos aqui em Portugal. E aqui, amigão. É italiano. O Bruno é italiano. O Bruno é italiano. O Giuseppe também. É. E você é muito lindo. A gente se ama. A gente ama demais ele. Ai, desculpa. Quatro anos. Depois eu conto a história. É muito legal. E é o nosso cachorrão. Bom dia. Bom dia. Olha, ontem fomos convidados para tomar uma cervejinha com o nosso amigo Giuseppe. E aquela coisa linda que é aquele Bruno, que é apaixonante. E foi uma delícia. Batemos papo, pusemos a fofoca em dia. Foi bem bacana. Valeu. É isso aí. E agora estamos fazendo uma caminhada aqui no pier do Rio Bombego. Ui, a gente ama isso aqui. Nossa. É uma delícia. E está sol hoje. Está friozinho, mas está sol. Então, dá para fazer umas caminhadas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Delícia. E olha que delícia aqui a gente. Aqui na Figueira da Foz, nossa amiga Manuela e o marido, com a família toda. Vem ver a gente aqui, tem que conversar, bater papo aqui, trocar experiência. Gente. É isso aí. Que delícia. Que gostoso, né? Começar o dia assim. É isso aí. Obrigado, meus queridos. Obrigado pela visita. De coração. Obrigado por estar aqui com a gente sempre. E é claro que a gente já está aqui no Sem Montadites, né? Ontem não colou que nós somos convidados pelo nosso amigo, mas hoje estamos aqui. E olha, Euromania, um euro. Euromigão. É tudo isso aí. Que delícia. É isso aí. Molinha de queijo que a gente ama. São bichinhos. Show de bola. Aí tivemos o privilégio de tomar um café com pastel de nata com a Cristina e o Luiz. São dois brasileiros que estão aqui há mais de dois anos e tinham muitas dúvidas quanto a viver numa autocaravana. É uma possibilidade para eles. Então, eu espero que a gente tenha ajudado bastante. Foi uma delícia. Novos amigos. Olha só. E a gente está com mais amigos aqui. A gente acabou de conhecer o Tito. É, viveu no Brasil muitos anos. Então, é praticamente da mesma raiva. É da nossa raiva. E olha, ele deu a volta ao mundo de veleiro. Quer dizer, a gente está aqui aprendendo um monte com ele. É a vontade que eu tive e que não tive condição ainda. Só preciso nascer agora com o rabo de peixe. Ah, mas olha que privilégio. Mais um amigo. Esse amigo vai virar. Com certeza. É legal, né? Bacana, né? É isso que a gente leva da vida. Está vendo? A gente vem para a Brigueira da Foz e encontra todo mundo. Ó, vamos às nossas perguntas e respostas nessa sessão tão importante aqui no canal Viajando Geral. Hoje a pergunta selecionada foi sobre o Parque Fortnite. Ou qual aplicativo a gente utiliza para viajar, para escolher as áreas que a gente para. A gente utiliza o Parque Fortnite. Já experimentei o Caramapes, já experimentei o Camper Online. Tem vários, tá? É muito pessoal isso. Tem gente que gosta mais. Por exemplo, quem vai mais para camping. Tem aplicativos, talvez, que tenham mais opções. Para nós, o Parque Fortnite é o que tem funcionado bem. Eu utilizo uma versão paga. Simplesmente porque a gente usa pouca internet. Então, sai mais barato comprar o Parque Fortnite. Eu tenho uma conta no Brasil, né? No Google Play. E baixo por lá e pago por lá porque eu pago em real, não pago em euro. Use essa conta no Brasil. Sai um pouco mais barato do que comprar aqui pela Europa. Outra dica também que a gente dá é a tradução dos comentários. A gente sempre lê. A Marta, quando faz o nosso roteiro, ela lê todos os comentários que estão escritos ali no lugar que a gente vai estacionar. Principalmente as com estrelas baixas, né? Com uma ou duas estrelas. Porque aí tem alguma crítica, às vezes tem alguma coisa importante ali sobre um assalto ou algum vandalismo. Alguma coisa que aconteceu ali. Para traduzir é simples. Tem um botãozinho ali. Se você estiver conectado na internet, clica nele que ele vai traduzir para você. Se você não tiver conexão com a internet, faz o seguinte. Instala o Google Translator no seu celular e baixa o idioma inglês, por exemplo. Que é o que ele traduz principalmente. Que aí ele faz mesmo estando offline. Você clica, ele faz a tradução. E se você não fala inglês, aí pega o texto que está lá em inglês no Google Translator e traduz para o idioma português que você vai entender o comentário. Basicamente é isso. A gente usa o Google Translator. Tem uma ferramenta lá do lado. Você tem a opção, paga, a opção de baixar o mapa da Europa, do Sul da Europa, do Norte da Europa, do Centro da Europa e de outros continentes também. Inclusive do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, da Oceania, da Ásia. Tem vários mapas. Então fica aí a dica do Parque Fornite para vocês. E a dica do Parque Fornite para vocês.